Chama das ruas aqui na cidade de Campo Grande fazendo a cobertura das eleições para prefeito onde até o momento, segundo a polícia civil e militar, segue tudo normal um reforço impressionante da polícia ao fundo você vai perceber várias viaturas que estão fazendo o trabalho de segurança aqui no município de Campo Grande até o momento, segundo a polícia, segue tudo normal para a votação, neste dia da eleição, não temos a biometria então só vota com documento oficial, com foto é obrigatório o uso de máscara e segue normal aqui ao centro de Campo Grande mas bem monitorado pela polícia militar e polícia civil 7 segundos, direto de Campo Grande